Música É o tema da liberdade Eu quero contar algo A Rúba está conhecida para ter seu próprio ritmo de tambor Aqui na região, no Brasil, tem seu próprio ritmo de tambor E o que acontece? Tambor na Rúba Eu vou pedir uma lei e nos perguntam Que tempo, que tempo ele chega a Rúba E como ele chega a Rúba? A história tem que ver com a liberdade É documentar É a documentação mais boa Que nós temos com o tambor Tocando a Rúba Agora, os esclavos Declaram liber Então, é que o Zagreber de Rúba As notas de um boqui Que é uma maneira que eu faço O Gluk Alofs Ele vai em Holanda Que está em julio de 1876 1876 Quando a notícia chega a Rúba Então, ele não É uma maneira que ele escreve dentro do buqui Porque ele tem que Escreve todo dia que está passando a Rúba Para ele mandar Conta a Rulana Que está passando Ele escreve dentro do buqui É hora E a noite É esclavos que estão livres Agora, é declarar livre Que a notícia chega a Rúba Não é celebrada em Orangas Está na playa Kutambu E essa é a fecha Mais Biel que nós temos Documentar preto e blanco Também pode chegar para mim que sei Muita roupa e segura Mas, a troca Documentar preto e blanco Onde as que biel Tambor do Canaruba É a data Desde 1876 Semelos unidos de freedom Yes 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 Ok 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 Obrigado.